Salve nerds galera, no vídeo de hoje, um vídeo bem curto, inclusive vamos falar sobre algumas fotos aí que vazaram do set do T-Batman, teve duas que chamaram a minha atenção especificamente, a gente vai falar delas aqui, tá? Se inscreve no canal, compartilha pra ajudar, quem quiser e quem puder, dá uma moral no Padrim por apenas um real e bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre essa fotinho aí de um cara em cima de uma moto que aparentemente pode ser o Robert Pattinson, lembrando que o Batman dele seria mais início de carreira, né? Esse Batman dele aí tá começando tem pouco tempo, eu acho, e ao que tudo indica, né, esse sujeito aí na moto poderia ser ele ou um dublê dele, né? E cara, faz sentido? Ah, talvez, pra mim pode ser um simplesmente humilhante, porque as fotos que estavam vazando aí dos bastidores do T-Batman, remontam a uma cena aí que vai ter polícia, vai ter uma confusão rolando aí, né? Então é possível que esse aí seja um cupim chaleatório de um vilão que vai tá aí. E isso nos leva à próxima foto que é um cara aí bem trajado com um guarda-chuva sendo usado como bengala, e acredite, poucos personagens do Batman fazem isso. Especificamente estamos falando do Pinguim, né? E claro, lembrando que o ator aí que foi selecionado pra ser o Pinguim, cobrou um cachê absurdo e a Warner falou que não. Então, assim, né, eles tiveram que chamar uma outra pessoa. Uma outra pessoa que, aliás, não foi divulgado, não foi vazado, quem seria? Detalhe, ainda tem essa. E, bom, supondo que esse cara aí seja o Pinguim, esse Pinguim tá meio galante demais, só acho, entendeu? O Pinguim, ele é um cara meio esquisitão, apesar de ser elegante e tal, ele é meio esquisitão. Então, assim, eu acho esquisito esse cara ser o Pinguim, só se eles vão dar uma mexida nele, botar um CGI pra ele ficar mais gordo, sei lá, ou talvez mais narigudo, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, comentem aí o que vocês acharam aí dessas fotos de filmagem. Se tiver mais alguma coisa, eu trago mais pra frente e eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui! O Pinguim